Olá meus caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite, bravo se está ouvindo e assistindo este vídeo Renato vê poder de reação em empate do Grêmio e nega a má fase Na minha cabeça não em tricolor arrancou 1x1 nos acréscimos contra o Palmeiras neste domingo pelo Brasileira Para o técnico Renato Portaluppi, o Grêmio demonstrou poder de reação para empatar com o Palmeiras em 1x1 na tarde deste domingo na Arena pela 11ª rodada do Brasileira Apesar de mais um jogo sem vencer, o comandante nega que o clube esteja em má fase Os gols saíram apenas na etapa final, com Rafael Veiga marcando para o Verdão e Ferreira salvando o tricolor nos acréscimos Mais uma vez o tricolor não teve grande atuação, mas o contexto na visão do técnico Renato não é dos piores Justamente pelos desfalques por lesão Tivemos 24 jogadores concentrados, sendo 12 das categorias de base O poder de reação hoje foi muito bom, começamos no 4-1, 4-1 e depois para o 4-5-1 A equipe se comportou bem nos dois esquemas O Palmeiras não teve muitas oportunidades Tivemos vários jogadores do departamento médico, não me queixo, mas isso mostra a força do grupo Disse Renato após o jogo Nos últimos 10 jogos o Grêmio é apenas 2 vitórias, 5 empates e 3 derrotas Entre Gauchão, Brasileirão e Libertadores Nem mesmo o baixo aproveitamento faz com que o técnico Renato acredite que o time esteja em má fase O pior momento do Grêmio está na cabeça de vocês Na minha não está A fase sabemos que não é boa, não é ruim, nem péssima para todos os problemas que temos Respeito a opinião de vocês, mas esse momento que vocês falam, crise horrível na minha cabeça não entra Daqui a pouco quando saírem todos do departamento médico a gente conversa, desafiou o Renato Com o resultado o Grêmio chega a 13 pontos no Brasileirão e segue na zona intermediária da tabela Na 11ª posição, mas vira a chave a partir de hoje Afinal, na próxima quarta-feira disputa o clássico Grenal no Beira-Rio Pela fase de grupos na Libertadores Um abraço a todos e até o próximo vídeo